As plantas são absolutamente fantásticas. Na verdade, sem elas não existiria vida na Terra. Quando inspiramos, estamos captando oxigênio. E sem oxigênio, não conseguiríamos produzir a quantidade de energia que necessitamos para pensar, para filtrar nos rins as toxinas e eliminar essas toxinas, para que o fígado também faça os seus processos de desintoxicação, não conseguiríamos produzir hormônios, nada disso. E as plantas são realmente muito especiais. Você imagina, quando você está com frio, você se levanta, vai até o seu armário e pega um casaco. Quando você está com calor, você tira a sua roupa e toma um banho. Quando você tem fome, você abre a geladeira e pega uma comida. As plantas não. Elas estão fixas aqui na Terra, por exemplo. Elas não têm para onde ir, mesmo que elas estejam com frio, com calor, com sede. Então, elas têm que se virar. E nisso, elas acabam produzindo uma série de substâncias que as protegem e que nos protegem também. Por exemplo, nós somos dependentes de vitamina C, mas não produzimos vitamina C, que vem das plantas. Nós pegamos a vitamina C de frutas, como limão, laranja, tangerina, do pimentão, do tomate. Nós não produzimos carotenoides, que são antioxidantes, mas nós adquirimos esse carotenoide quando nós comemos manga, mamão, cenoura e outros alimentos amarelados ou alaranjados. Então, as plantas, elas conseguem produzir um monte de substâncias que são ultra-benéficas para a nossa saúde. Por exemplo, quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico e ele pode nos dar um remédio. As plantas não, elas produzem as próprias substâncias que elas precisam para se curarem. E várias dessas substâncias, várias dessas substâncias químicas, que são chamadas fitoquímicos, químicos das plantas, substâncias químicas das plantas, no nosso organismo fazem um bem danado. Talvez você já tenha ouvido falar da epigalocatequina galato, do chá verde, ou da aliína, do alho, ou da alicina, da cebola, ou então das antocianinas, do açaí, das uvas roxas, ou do resveratrol, do vinho. Todas essas substâncias produzidas pelas plantas acabam nos beneficiando em grande medida. Eu tenho dois cursos que tratam sobre esse assunto. Um é o curso sobre alimentos funcionais e outro é o curso sobre fitoterapia, que você encontra lá no meu site, andreatorres.com. E lá no site você encontra também meu blog, onde eu semanalmente trago dicas de saúde para você. Um grande abraço!